E agora aqui no Balanço Geral desta quarta-feira, é hora dele, Ney Lopes. Vamos lá, João. Chega mais, Ney. Tudo certo. Quarta-feira linda hoje, hein? Linda, linda. Me surpreendeu, né? Agroponto, Criciúma. Falava frio, chuva, né? Falava frio, chuva. Até me apavorei. Eu disse, ah, será? Mas o frio vai vir. Vamos lá? Você é tudo isso. Salve, salve, quarta-feira. Um dos dias mais esperados da semana. Depois da sexta-feira, é claro. E ela chegou um pouco gelada, mas agradável. E recheadíssimo de eventos, com a abertura da Agroponte, feira que vai movimentar a cidade e região até domingo. E a velha política do sul catarinense está em luto. Em poucas horas, a região perdeu dois ex-vice-prefeitos. Faleceram Valério Brat de Sombrio e Hilário Zanata de Isara. Em ambos os municípios que, por coincidência, são administrados por mulheres, as prefeitas decretaram luto oficial. O time do Criciúma volta a campo hoje à noite na base da pressão da torcida e, principalmente, da implacável crônica esportiva da cidade, que encerrou de vez a lua de mel com a diretoria, jogadores e comissão técnica. Para amenizar um pouco a bronca e a mafaz e a direção, depois de perder seu principal jogador, Marquinhos Gabriel, apresentou ontem três novas contratações, mas nenhuma de peso, deixando a turma das latinhas desconfiadas. E falando no Criciúma, o presidente do Tigre, acompanhado do mascote do time, visitou ontem a direção do Grupo Eliane, onde entregou ao presidente do grupo, Edson Cabeça Gajdziski, a camisa 10. Teve gente desconfiada que o mascote ali, na foto, era o Anselmo Freitas. E as ginastas Criciúmenses, Júlia Martins e Vitória Lino, participam neste final de semana em São Paulo, em São Caetano, em São Paulo, no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. A competição é uma das mais importantes do país na modalidade e as atletas representam o Mambituba e a Fundação de Esportes de Criciúma. Júlia já esteve entre as cinco melhores do país. E o piloto Criciúmenses André Gajdziski, que compete em uma das categorias mais caras do automobilismo brasileiro, a Porsche Cup, conquistou mais um pódio na carreira. Desta vez, foi uma competição internacional a Endurece, 300 km, que rolou neste final de semana no Autódromo de Rondo, na Argentina. André fez questão de levantar a bandeira de Santa Catarina durante a premiação. E para encerrar, hoje o parabéns a você vai para uma pessoa muito especial, responsável por algumas centenas de empregos em toda a região sul, nosso querido amigo, empresário Henrique Salvaro, o amigo dos amigos. E hoje, quarta-feira, faz seu aniversário. Deixa eu me associar, então, aqui a esses cumprimentos, porque, em particular, no Henrique, eu tenho uma história de muita gratidão e tenho orgulho de dizer, é meu amigo, além de meu chefe, é meu amigo. É o amigo dos amigos. Amigo dos amigos, você definiu muito bem. Está sempre com portas abertas, tem um empreendedorismo espetacular da origem, a humildade acima de tudo, nunca perdeu a humildade. É uma pessoa realmente especial, uma pessoa que realmente merece nossos aplausos e que é um empreendedor de destaque realmente nesse cenário todo. Então, Henrique, parabéns para ti mais uma vez. Eu estive hoje tomando um café contigo, o João Paulo está sempre ali contigo. Tu, as tuas filhas, a tua família. Um abraço. Valeu. Tchau. Bacana. Valeu, Ney.